Me Chama Que Eu Vou, oferecimento OK Motopeças, kit transmissão a partir de R$ 64,90 no dinheiro, 3219-3222. Mega Baterias, entrega e instalação grátis em toda a Uberlândia. Disque Baterias, 999904554. E Sassá Pet, atacado e varejo, tudo para o seu pet. Disque Entregas, 25894982. Pote aí, você me chamou, estou aqui, bairro Montebron, rua Luiz Alves Fernandes, aqui na casa de número 200. E a Maria do Socorro está pedindo uma ajuda ao programa no quadro Me Chama Que Eu Vou. Eu estou batendo aqui no portão, ela vai abrir o portão para a gente. Na verdade, ela está precisando de uma ajuda para a filhinha dela. Aí a Maria chegou, vou ajudar ela. Maria do Socorro? Boa tarde, Lourival, tudo bem? Tudo bem, tranquila, né? Tranquilo, bem-vinda. Obrigado, você está precisando de uma ajuda para você, mas principalmente para a sua filhinha, não é isso? Para a minha filha. Podemos entrar? Sim, por favor. Vem comigo, vem. Bom, Pote, agora nós estamos aqui dentro. Ela está com dificuldade. Explica para nós, quem está assistindo o Chumbo Grosso aqui, qual é o problema da sua filhinha, que ela tem 13 anos. Ela desenvolveu escoliose e o médico ortopedista dela pediu para mim comprar um colete para ela e o mais rápido possível para não agravar o problema. E passou fisioterapia para ela, que ela tem uma consulta já agendada agora dia 16 com o fisioterapeuta, aqui no postinho do bairro. E o médico ortopedista dela pediu para mim comprar esse colete assim o mais rápido possível para evitar o agravamento do problema e para evitar que ela possa passar por uma mesa de cirurgia, que, segundo ele, é uma cirurgia que abre de cima do pescoço até o cóccix e parafusa a coluna inteira e é uma coisa muito complicada. E você que é mãe, sabe, 13 anos, uma adolescente praticamente, né, pré-adolescente, ela reclama alguma coisa para você? Ela se sente muito constrangida, né, tipo, ela quer até mudar de escola porque ultimamente os coleguinhas andam pegando no pé dela, mas, e ela não quer aparecer justamente por esse motivo, porque, então, assim, ela está numa fase de adolescência, né, de transformação e tudo mais, então, assim, qualquer deformação no corpo, qualquer coisinha que aparece já se sente deprimida, já se sente mal. Então, é só disso que ela reclama, ela se sente mal com o corpo dela, na verdade. E hoje, você chegou a apressar quanto é que custa esse colete? Eu fiz uma breve cotação, custa em média uns 3.700 a 4.000 reais. Você não tem restinho? Não tem. Não tem condição, né? Não tem. E você, ela e quem mais? Sou eu, ela e o irmão dela. Sou você que trabalha? Isso. E o que você ganha, tem que pagar aqui, a casa é sua? Tem que pagar aqui, a casa é minha. Graças a Deus. Tem que pagar a casa, água, aluguel, manutenção deles e tudo mais, né, coisa que mãe de família... Você paga aluguel ou a casa é sua? Oh, perdão. Sua casa? Isso, a casa é minha. É, prestação. Quanto você paga da prestação? Uns 80 reais. Pois é, gente, é o que a gente fala sempre, né, Potim? Ela é trabalhadora, ela está aqui agora dando essa entrevista. O que que ela quer? Ela não tem esses 3.000 e... É em média uns 3.700, uns 3.800. Isso iria ajudar muito a sua menina? Demais da conta. É uma necessidade que ela tem para evitar que ela venha ter que passar por uma cirurgia, né? Qual que é o seu endereço aqui? É Rua Luiz Alves Fernando, número 200. Repetindo o endereço para nós aqui? Luiz Alves Fernando, número 200. Eu fiz, inclusive, assim, para ver se eu apresso o processo de arrecadar o dinheiro para comprar o colete para ela, eu fiz até uma vaquinha online. Qual que é a vaquinha? Chama-se vaquinha online para a Maria, para comprar o colete da Maria e fisioterapia. Desse jeito, né? Nós vamos colocar aqui, tá bom? Na tela, tá? Certinho. Vamos com fé? Vamos com fé que vai dar certo. Já conseguiu alguma coisa nessa vaquinha ou começou agora? Eu comecei ontem, eu consegui um em 100 reais, mais ou menos. Vamos com fé, tá bom? Vamos com fé. Alguma pergunta que eu não fiz que você queria falar para o Potim, para quem está assistindo ele? Só que quem puder ajudar, na boa intenção, a gente aceita de coração e já agradecemos. Com a imagem de Ralf Malakias, produção da Daiane Rodrigues, vamos ajudar ela, vamos ajudar ela. Já que o poder público não ajuda, o povo de casa ajuda. Me chama que eu vou. Me chama que eu vou. Oferecimento OK Motopeças. Kit transmissão a partir de R$ 64,90 no dinheiro. 3219-3222. Mega baterias. Entrega e instalação grátis em toda a Uberlândia. Disque baterias. 999904554. E Sassá Pet. Atacado e varejo. Tudo para o seu pet. Disque entregas. 25894982.